Música Vocês vão precisar de um molde de caveira que eu vou deixar lá no blog pra vocês E o link vai estar aqui embaixo no box de informações Pegue esse molde e passe pro papel Se vocês quiserem fazer a caveira de outra cor, não tem problema nenhum Música Música Vamos começar a fazer os olhinhos, eu peguei uma régua de bola Também vamos fazer o nariz, que é só fazer um triângulo E depois fazer a boquinha, que eu vou deixar o molde também lá no blog Música Por fim, é só colar os olhinhos, o nariz e a boquinha Mais cuidado pra colar na parte da frente certa Porque você tem que abrir o convite Por dentro do convite é só você escrever as informações da sua festa Eu escrevi informações normais Carol, que é o meu nome, que é o nome da aniversariante e da dona da festa E os dizeres com local, o dia e a hora da festa Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho